Boa noite pessoal, tudo bem? Eu venho apresentar aqui pra vocês essa faca pra churrasco. Ela tem 9 polegadas de lâmina com 3 milímetros de espessura. O cabo é híbrido. O acabamento da lâmina é no fosfato de manganês. Acompanha bainha de couro bovino estampada e costurada à mão. E vai muito bem afiada pra você fazer bonita aí no churrasco. Então aí nessa primeira parte do vídeo, né? Eu vou fazer o contorno do meu molde. Esse é um modelo que eu chamo de gaúcha, né? Ela tem 9 polegadas de lâmina. Então agora a gente vai recortar. Um disco pra inox, né? Esse é aço 5160, carbono. Fica uma faca bem leve, bem... Bem boa assim pra cortar uma carne, um legume, alguma coisa, né? Fica uma faca bem leve, bem... Então depois que a gente recortar, a gente vai fazer o formato dela na lixadeira de cinta, né? Aqui tô com uma lixa usada, G136. Como é um aço que não é muito espesso, bem ligeirinho a gente faz o contorno dela. E vai arredondando a parte de trás do cabo. Aproveito pra usar o rolete, fazer essa curva do cabo também, né? Que fica bem confortável na mão. Demarquei mais ou menos até onde é que eu vou subir com o desbaste. Como é um aço de 3 milímetros de espessura só, eu não vou desbastar tanto agora pra não correr tanto risco de empenar na hora de temperar, né? Demarquei o centro da lâmina também, no gume ali, pra não desalinhar ele, né? Agora, depois que eu desbastei, eu vou fazer um pouco de trabalho de lima pra acertar, ficar bem confortável aí nesse encaixe do dedo, né? No gavião. E eu vou fazer também um apoio pro dedo ali, né? Pra você ficar mais confortável na hora de cortar, ele dá uma aderência melhor na mão. Um pate pra furação, vai ser dois pinos na frente e dois atrás, eu demarquei já. E vou fazer uma furação no meio também, pra poder ancorar a cola, né? E vou furar as talas também, então vai ficar... Mesmo que não tenha pino no meio, vai ficar super firme, né? Não tem perigo de descolar nada, né? Vamos temperar a faca agora. Primeiro eu aqueço, vou aquecer o óleo até uns 70, 80 graus, mais ou menos, né? E a gente começa colocando a faca pra ela pré-aquecer inteira e depois a gente coloca ela com o fio pra cima dentro da Ford. Agora sem esperar chegar na cor certa, né? Pra gente poder fazer o resfriamento. Feito, tempo pra integrão. Esperar alguns segundos aí. E daí eu tive que colocar ela na morsa, lá, pra desentortar ela um pouco, porque ela deu uma empenadinha. 3 milímetros é... É bem comum, né? Dar uma empenada. Então, enquanto tava quente, eu botei na morsa pra endireitar ela certinho. E aí E aí E aí Obrigado.